Gente, qual mamãe não passar a noite indo ver se o filho está bem coberto, se não está passando frio? O nosso saquinho de dormir, ele protege o bebê, é feito com manta 200, tem a costura em matelassé que prende bem a manta ao tecido, ela não vai embolar quando lavar. Ele tem o zíper em toda a lateral, no tamanho RN ele acompanha um travesseirinho com fronha com costura francesa. E aqui, o zíper em toda a lateral, permite facilitar a troca de condução de bebês durante a noite. E os maiorzinhos facilita para entrar também, né? Não tem muito problema.